Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Julia B, trazer mais um vídeo para vocês de Roblox. E no vídeo de hoje, eu estou aqui junto com a Tia Cacris. Fala galerinha, e no vídeo de hoje estamos aqui no Adopt Me, vamos tentar fazer algumas trocas. Isso mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E não esqueçam galerinha, quando ativarem o sininho, marquem a opção todas. E mais uma dica da Tia Cacris. Dicas da Tia Cacris. Pode 50 milhões. Isso mesmo. Tem o Instagram da Julia B, onde a gente posta alguns vídeos nos stories mostrando nosso rosto. Isso mesmo, gente. Lá no nosso Instagram, a gente postou... Isso mesmo. A gente postou um videozinho lá mostrando o rosto. Eu não acredito até agora que eu fiz isso. Estou entrando na ondinha do Instagram. Tia Cacris blogueirinha. Blogueirinha, gente. É blogueira. Então, aqui nesse vídeo, lá na descrição, tem o nosso Instagram. Que é Roblox Julia B também. É, então bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Antes que todos os pets sumam, antes que os que vão embora. Ó, tem alguns pets sumindo do nosso inventário. É porque os cuidadores estão lá cuidando de muitos pets. Fala nisso. Vamos pegar um minhão? Não, acho que não, Ju. Pera aí, ó. Tem três tartarugas aqui, mas tem uma na nossa outra conta, né? Tínhamos que trazer ela pra cá, hein? Eu vou pegar o pet que se chama... Canguru? Canguru. O elefante nós trocamos? Não. Depois a gente pega o elefante. Eu vi um leão. Eu acho, né? Eu vi um leão-leão ali, gente. Cadê? A gente poderia oferecer o elefante. Olha! O quê? Uma estrela mega. Ó, show de bola. Estrelinha mega. Olha! Tem um canguru mega. Olha! Opa! A pessoa ofereceu e negou. Não, ela trocou com outra pessoa. Ah, tá. Nena Kit. Um albino FR e uma carruagem. De carruagem real. É, eu acho que não dá porque eu acho que o nosso vale um pouco mais, né? É, eu também acho. Porque é neon. Olha aqui, é o canto dos ricos. Vamos misturar no canto dos ricos, ó. É. Tem um chado ali. Slime. Smiley, Smiley, 4 Mac. Um elefante. Um leão. Olha! Bem legais esses pets. O que eu posso dar? Eu quero dar alguma coisa. Ah, Ju, eu acho que não tem o que você dá. Um Kitsune neon? Eu daria. Eu também, gente. Eu daria um Kitsune neon por esses dois aí. Eu também, né? Ele perdeu tanto valor que a pessoa negou. Nem quer, né? Turupão, Kitsune. Minha naméia é a Cris. Kitsune, você já foi rei um dia. É, um dia. É normal, isso é normal. É. Você já foi rei por um dia. Olha um panda mega, que lindo. Cadê? É um koala. Ah, é um koala. É normal eu ficar errando o nome dos pets, né? Olha, gente, tem uma nuvem. Ei, Ju, vi um leão neon. Oxe, o leão sumiu. Tinha. Oxe. Vou pegar o crocodilo. Hã? Krox. 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 Ai. Krox. 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 Vamos ver se aparece. Ó, já apareceu. Esse teclado é bom, que fica pequenininho na tela, mas é ruim pra digitar nele, né? É, gente. Tudo bom? Meu nome é Kacris. Tudo bom? Eu sou o crocodilo, tô perdida aqui no meio dos ricos, ó, no meio do Shadow Neon e do Marara. A Nena de novo. A Nena é a do albino. Ela quer trocar o albino dela, né? É, albino. É. Ela quer trocar o albino. Tem alguma oferta por esse albino? Vamos ver. Já que ela quer trocar? É. Tá. O que que eu posso dar? Algum pet. É. Algum pet, né? Um dragão? Não. Nossa, só isso? Nosso dragão não fosse nenhum. Vamos dar quatro? Kitsuneão. Não, Kitsuneão por um albino não deu. E mais alguma coisa? Não dá? Não, Kitsuneão por um albino é pouco. Calma. Oxi. Vamos, acho que é melhor. A gente se enrolou demais. Nossa. Eu neguei bem cro. Ela tava colocando uma arara. Bem na hora a gente negou, gente. A gente negou pra não deixar ela muito tempo esperando, né, Ju? Essa pessoa tá de brinques com a nossa face. Mas peraí, o que que leva a pessoa a colocar todos esses pets e depois tirar todos? Tchau. Não tô entendendo. Como se eu não tivesse vindo os pets, né? É, não brinquem com a nossa face. Vocês colocam um tantão de pets e vão tirando tudo? Eu não faço isso não, viu? É, eu também não, pra iludir a pessoa. É. Eu coloco o pet que eu vou trocar. Vamos pegar outro pet? Ele. Ele. Vamos pegar o pet ele. Ou. Tá ali o ele. Parece um montão de ele. Skele. Skele, por isso? É. Skele. Dumbo. Vamos ver se tem alguma ofertinha pelo Dumbo. Maria. Maria. Maria Rita, Maria Filha. Maria Alice. Maria Alice Pio. Quando eu era pequenininha, a minha mãe falava, eu não quero ouvir nenhum pio. E eu e minha irmã cantava, pio, 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 pio. Sério? Sim, ela falava, vão dormir, eu não quero ouvir mais nenhum pio. Lá ia tia Cacris e tia Claudiane, que é minha irmã. Ina. Tia Cláudia, tia Ina. Pio, 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 pio. Meu Deus do céu. Quer her? Por uma rena, eu acho que eu não troco. A gente trocou, na verdade, a gente trocou a rena por um elefante, lembra? Não. Foi, a gente deu uma rena por esse elefante. Eu dou um Kitsune e quatro dragões. Não, eu dou só um Kitsune neon. Oxi, oxi, só isso? Um Kitsune neon, oxi, é neon. Só isso por uma rena? É, tenta. Ela colocou uma flor. É, ela negou, gente. Kitsune rejeitado parte 50 milhões. Ele, ele, corre ele. Corre, ele. O pessoal vai nos eludir. Olha, Santo Coelho neon. É o último Santo Coelho que eu precisava. Tá, deixa eu dar um Kitsune, né? Um Kitsune neon. Hoje, cada vídeo, a gente tenta dispensar um pet. O pet dispensado de hoje é o Kitsune. A gente já tentou dispensar os ratos de ouro. A gente já tentou dispensar um montão de pet. É. Hoje é a vez do Kitsune. Vai que ele quer. Aquela, né? Será que ele vai querer? Não, não vai. Ah. Ah. Magoei. Tirou bem o pet que a gente queria. Ai. Não tá conseguindo. Gente, por que o Kitsune perdeu tanto valor? Ele tá ficando quase igual aos macacos, né, gente? É. Aham. Perdendo mega valor. Olha o leãozinho neon do nosso lado. Ah, que fofo. Olha a Maria Alice. Maria Piu Piu. A Maria Piu Piu. A gente tem uma pantera neon dessa, não tem? Aham. Ah, Maria Alice. Não dá. É, Maria Piu Piu. Se eu tivesse três panteras neon, eu aceitava essa sua. Que daí eu fazia uma panterinha mega. Mas eu só tenho uma. Ah, eu mandei pro leão. O que que eu dou? O elefante. Só. Quer dar um Kitsune junto? Ui, um Kitsune, Kitsune. Cadê? Vamos dispensar esse Kitsune. Se der tempo. Aqui. Ó, amiga. O que que você tá falando? Se der tempo, a gente já aproveita e já dispensou o Kitsune, né? Ela aceitou. Será que vale? Eu acho que o leão e o elefante valem meio parecido. Mas a gente queria dispensar o Kitsune, né? Eu acho que os dois valem bem parecido. Porque o leão é bem raro também. E se a gente tivesse dado só o Kitsune? Eu acho que ela não ia aceitar. Você não quer aceitar, Ju? Ah, sei lá. É que dá medo, sabe? Eu gosto muito do leãozinho. Então vamos pegar o leão. Não, eu gosto muito do elefante. Falei errado. Ué, você vai desistir da troca, Júlia? Você que sabe, Ju. Quer desistir, desiste. Desistir. Meu Deus do céu. Fazendo papelão ao vivo, gente. Fazendo papelão ao vivo no vídeo. Ela pensou bem e resolveu desistir da troca. É, ainda bem que tem uns 15 segundos, né? Eu acho que o leãozinho ali vale bem parecido com o elefante. Ainda bem que eu dispensei. É, os 15 segundos, na verdade, a gente ajudou agora, hein, Júlia B. Ó o Mário querendo dar uma abelha rei pelo elefante. Não vale, né? Mário, aquele que se escondeu atrás do armário. Deixa oferecer um Kitsune 1 pra essa moça. Calma, mas quem é ela? A Dish. Coloca mais coisas, então. Quatro dragões ou não? Sim. Quatro dragões, então. Ela quer o elefante, certeza. Tadinha. Pra que ela quer, né? Tadinha, nós desistimos da troca dela, né? Hoje tudo bom, mas não com a Cris. Eu acho que ela não vai aceitar, não. Olha! Carregando de bebê com cesta. Vamos aceitar antes dela pra ver? Calma, calma, calma. Senão ela vai achar que a gente não vai aceitar. O Mário falou que era presente. O Mário queria dar um presente pra gente. Deixa eu ver mais o que que eu posso aderir. E eu falei, Mário, aquele que se escondeu atrás do armário. Deixa eu adicionar uns veículos. É, coloca uns legendes aí. E... Um... Go-Kart? Vamos, Julia B. Um Go-Kart? Pode ser... Não! Go-Kart não! E uma cabeça dessa? E uma poção de... Pequena? Gente, o Mário queria dar um presente pra gente. Eu ainda falei. Mário, aquele que se escondeu atrás do armário? É. Vamos aceitar pra ver. Acho que tem que dar algum parte legendária em vez dessa poção. Não é muita coisa pra um leão, Ju? Então, um ovo. Põe um ovo. Gente, é um Kitsune, quatro dragões. A oferta é boa? Uhum. Tem... Deixa eu ver o que ela tá falando. E a Dish? Ela tá falando rei. Oi, tudo bem? Rei. E o ADD? Kits and elefante e o ADD. Não. Vamos colocar elefante. Eu acho que ela vai ADD. Vamos ver. Vamos ver. E vamos tirar o que tudo, né? Meu Deus do céu. Trocas enroladas, tia, que a crise da Julia B. é parte de 50 milhões. Tudo bom? Não. Vamos ver. Ah, o ADD dela. É, eu acho que o ADD dela não foi muito legal. Vamos esperar. E se a gente deixasse só o elefante, Ju? Você trocaria? Trocaria. Mesmo querendo dispensar o... E ela podia tirar os ADDs dali, porque ela não quer. É, amiga. Você não quer, então a gente também não quer. Tudo bom. É, e eu não ia querer também, porque... Julia bemagou. Ah, o gatinho rosa. Tchau, gatinho rosa. Nossa. Cookie. A tela bugou. Tem que clicar aqui. Pronto. Olha. Um dragão dourado. Será que ela quer que a Kitsune? Olha. Kitsune, Kitsune. Calma, Junão. Que Kitsune, tá doida? Você não quer dar o elefante? Não. Ah, você quer dar o Kitsune. Entendi. Julia B tentando dispensar o Kitsune de qualquer forma. Ó, é um preto neon, né? Pode ser que ela deixe o T-Rex ali. Tudo bom. Agora é ela que não vai aceitar, né? Olha. Se ela quiser, eu troco. Doze Cougs Queen Ribbon. Quinze segundos pra você desistir da trade. É. Mega. Agora já são sete. Cinco. Miga, se fosse pra você eu desistir, porque esse Kitsune aqui não tá muito legal, viu? Ela vai nos denunciar depois. Não, denuncia não. Nós não roubamos ninguém. A gente fez uma troca. Maria Alice. Maria Alice. A Maria Alice. Vamos esperar ver o que ela vai colocar. Ele. Por quê? Ou. A Maria Alice não dá. Mas tá com o quê mesmo? Nós estamos com o elefante. Tá, vamos pegar outro pet. Será? A B da Rei era presente pra ti e Julia B. Deve ser com a Cris ali, ó. É. Obrigada, Mário. Obrigé. E desculpa a brincadeira que é só uma brincadeira, hein, Mário? É, nós fazemos brincadeiras bem legais. Nem todo mundo acha graça, mistura o pó. Nós achamos, né, Jú? O importante é nós achar. Ele aceitou, aceitei rapidinho. Obrigada, Armário. Obrigada, Rec. Obrigada, Rec. Obrigada, Rec. É, obriga o Rec. É, obriga Rec. É ele que tá aqui? É. Vamos dar um close no Mário, então. Será que é ele? Oi, eu sou o Mário. Tudo bom? Ai, minha pressão. Ah, tem aquele meme assim, ó. Eu vou tentar levantar. Daí a pessoa aparece. Ai, minha pressão. Ah, então esse meme é pra tia Cacris. Que a tia Cacris que desmaia pelos cantos, né? Que tem pressão baixa. É bem assim, ó. Tipo, tem um negócio que é bem assim, ó. Eu vou tentar levantar. Daí uma pessoa aparece, algum famoso aparece. E daí o outro fala. Ai, minha pressão. Ah, entendi. Tudo bom. E a Dish? Tô por fora dos memes. Tô por fora dos memes, gente. Tem um monte desses memes. Aí, a Dish, vamos trocar no Mano a Mano? Mano a Mano. Leão por elefante. Eu troco. Uhum. Elefante é muito bonitinho. E o leão é raro também, né? É. A raridade dos dois eu acho que é bem parecida, né, Ju? É. Só que o dela é ultra raro e o meu é... É o quê? Raro. Ah, o dela é ultra raro? Olha, ela adicionou um rato grande. Ela colocou um tantão de coisa pra ver se a gente coloca a kitsune, né, Ju? É. Kit e alço? Alço, eu não sei o que que é. Ela não quer. Ela quer o kitsune junto e a gente não quer. É, ela quer o kitsune. A gente foi oferecer, né? Vamos dar um rolê... Vamos oferecer pelo leão o dragão dourado? Ai, não. Vamos tentar, Ju. Mico. Mico nada. Tia que a Cris adora pagar mico. Vamos oferecer ali. Vamos fazer a nossa oferta. Tia que a Cris adora pagar mico. Pagar mico. Ela negou. Ela tá no direito dela. Não tem problema pagar mico de vez em quando. A gente paga. É bem de vez em quando que não... Mas às vezes a gente faz isso, a gente acha que a pessoa não vai aceitar e a pessoa aceita. Ó o Mário. Olha o Mário de novo. Um santo coelho neon. Eu queria tanto esse santo coelho. Ó. Ó. Esse santo coelho eu queria, mas não sei o que eu oferecer por ele. Hum. Trocaria um canguru neon por isso que ele tá oferecendo? Trocaria. Trocaria. Vem mais dois que... Esquelerrex. Quatro... Vamos ver se ele tira alguma coisa. É. Se você tirar o canguru e abrir... Porque ele tá dando muita coisa. É, né, gente. O que que ele tirou? Um Esquelerrex. Mas eu ainda troco. Nossa, a oferta dele, se for essa, ainda é muito boa. É. Calma, vamos esperar, Ju. Um santo coelho. Uma queen bee. Ah, mas ele tá tirando exatamente os pets que a gente queria, né, Ju? Daí agora não. Daí a gente tá oferecendo demais até. É, eu acho que daí a gente acabou oferecendo demais, né? Porque o canguru já tá pronto, né? É, gente. Mas a oferta era boa, sim. Tinha uns pets legendários, legais. Né? Uhum. Grismy. Grismy. O que que o Grismy vai oferecer? Uma abelha, outra 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 abelha. Meu Deus do céu, gente. Até pinicou minhas pernas agora, de tanta beija na tela. Sim, sabe? Coçou as minhas pernas agora. A gente tá tentando mandar pra tartaruga ali. 65 vibes check. Porque a gente tem uma... Que mais que eu dou? Calma. Calma aí. O que é? É essa. O que mais? É essa e mais um de Rex? Sei lá, lá de cima. Não, adulto não. Adulto não. O unicórnio. Ah, agora já foi. E aí, será que ela vai aceitar? Tudo bom. Vamos aceitar. Tudo bom. Bora aceitar, Ju. Ela vai ganhar um pet quase grátis. Grátis, praticamente, né? É, porque provavelmente ela não tá fazendo tartaruga mega. A gente tá. Então vai ajudar muito essa brilha do sol, hein? Ela pode desistir. É. Não gora, Júlia B. Não fica gorando a troca. Calma nada. Vamos aceitar logo. Pra quem ficar enrolando pra aceitar? A pessoa desiste daí? Mério. Vamos ver o que o Mário vai oferecer ali. Mério. Uma abelha rainha? Só uma abelha rainha? Ah, uma abelha rainha não dá. Um lobo neon. Um rato neon. É, Mário. Quase desconcentramos aqui porque o irmão da Júlia B chegou na porta do quarto e ficou nos olhando. Aquelas, né? Aquelas, né? Johnny não fica olhando pra gente. Aquelas, né? Ah, Mário. Seu oferta é boa, é boa. Tem vários pets legendários ali. Tem canguru, tem t-rex. Mas não. Mas não dá, né? É. Então, gente. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri